Os recursos humanos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo podem ficar ainda mais desfalcados. Cerca de 100 funcionários pediram para sair da entidade. A falta de recursos humanos com que a AIMA se debate desde que foi criada pode agora vir a agravar-se com a saída de mais 100 funcionários. A notícia é avançada pelo Semanário Expresso, que cita um relatório do organismo. A AIMA começou em outubro com 714 funcionários, o que já seria apenas 41% do contingente total do CEF. A entidade pública viu sair vários trabalhadores que não foram substituídos e perto de 100 fizeram o pedido de mobilidade. A AIMA travou essas saídas, mas os funcionários voltaram agora a submeter o pedido que terá de ser viabilizado. A falta de meios adensa o problema na agência perante o elevado número de pedidos herdados do CEF de Autorização de Residência de Imigrantes que aguardam uma resposta. O mesmo jornal diz que a agência tem quase 460 mil processos pendentes. Muito obrigada por assistir! ABOUTAND-se EMIGATING DE LA WAGGA EMIGIENT 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 EMIGIENT